Não Não Bateu 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 Atrás Boa Não craftou Pô, não botei pra gravitar Eu tenho certeza absoluta Carfite, pegou minha pump Matou, matou, matou É os vizinhos ali Mano, na moral, eu sou muito azarado Boa Luz das putas Vamos não chegar Não, vamos quebrar Quebra pau mesmo, foda-se Tô saindo, puto Já era, gritei aqui Matei um Doe em cima da base Oh meu Deus, eu tô tão ansioso desses caras Eu tenho que gritar eles Ei mano, tão fácil Tão fácil Rápido BnIX Grifada Ele tá muito medo, ele tá muito medo Acabou meu frego. Juninho, eu te falei da segunda oportunidade. Eu errei. Matou. Boa, boa. Caralho. Ai, ai. Pegou tudo, pegou tudo. Vambora, vambora, vambora. Corre. Vambora. Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Vai, vai. Deixa eu ficar pra trás. Mandei o Ghibli. Vambora. Não, 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 cara. Não, véi. Não. Eu vou grifar de novo, eu vou grifar de novo, porque eu sou filha da puta. Eu sou filha. Vou grifar enquanto ele tá ali embaixo, pra não perceber. Mano, eu grifo na cara do cara, véi. Ele não consegue subir. Roupinha de peixe do Ruby, véi. Ele tava com roupa de peixe do Ruby, mano. O Ruby caiu faz maior tempo. Ah, não. Tá aí, há quanto tempo, cara? Eu tô aqui, já faz o que, chat? Uns 25 minutos, mano. Chegou, já deu tudo, chat. Eu não sei dizer há quanto tempo eu tô aqui, mas é mais ou menos isso. 25 minutos, meia hora. E olha que, mano, eu tô no pior labs do mapa, tá ligado? Eu tô no pior labs do mapa. É um dos piores labs do game, véi. Esse aqui, porque ali é só um andar, cara. Fez barulho de cara subindo, mas eu tava conversando e nem ouvi, véi. A voz do povo é a voz da verdade, mano. Cara, ah, finalmente, pô. Cara, o bom é que a parte mais fácil eu passei, né? Que é entrar na safe. Essa é pra ser a parte mais fácil. A parte mais difícil é voltar vivo pra base. Eu achei essa parte, eu não vou conseguir nem fudendo. Ei, mano, vem aqui, mano. Ei, senhor, ei, senhor. Nós podemos trade pistola? O que, mano? Eu tenho pistola para trade, mano. Eu não preciso, vem aqui, vem aqui. O que você precisa? Eu tenho pistola, mano, mas eu não preciso, mano. Ei, eu preciso de um pedaço. Eu acho que 20 pedaços e... Sim, eu não tenho nenhum, cara. Oh, meu Deus. Eu tenho zero pedaço. Você tem uma pedaço? Ei, é um pedaço, mano. Eu preciso de um pedaço para o BP, mano. Não. Ah, o syringe? Eu estou naquid. Eu estou naquid. Eu sei. Oh, ei, cara, cara. Ei, cara, cara. Nós podemos trade, mano. Eu pagamento... Eu pagamento... Eu estou naquid, mano. Eu não tenho nada. 800 para o seu Tommy. Vamos lá. Tommy e Olo. Não, eu estou ok, mano. Oh, meu Deus. Eu preciso de um pedaço, mano. Meu SMG está naquid, mano. Por favor. All right, pessoal. Nós podemos falar, mano. All right, pessoal. Nós podemos falar, mano. Eu vou escamar o grave desse cara. Vocês vão ver. Bro, or ma'am. Oh, ma'am. Bro, por favor, por favor. 800 scrapes para a arma. Com o holo. Eu preciso de BP, mano. Eu ganho em 20, mano. Eu tenho 2000 scrapes. Yo, o que você me dá para o Tommy? 800 scrapes, mano. Vem aqui, vem aqui. Com o holo. Vem aqui, vem aqui. Ah... No way. I never trust people to say that. Mentira. Lembrando que a gente chegou agora. Eu estou sem base, viu? Tomei raid, mano. Saí para farmar e tomei raid. Não faço ideia quem foi o fio da puta, velho. Eu sei que eu vou encontrar ele e vou grifar, mano. Eu vou encontrar o desgraçado e vou grifar, velho. Eu vou pintar minhas réias e vou embora. Vamos embora, chat. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mano, o carro que tá spawnando aqui em cima Mano, olha o carro que tá spawnando ali, véi Cara, vocês não conseguem pegar um barco e ir rapidão e tentar ir pro cargo? Não, não tenho, seguro Não, mano, mas é aí que tá, vocês vão procurando, pô Meu, mano, olha onde o carro tava aí Mano, eu posso pegar o mini e buscar vocês, tá ligado? É, dá pra fazer isso aí Só tem 36 combustível na base lá, mano Tem 46 aqui Tá, faz pólvora que eu chego aí e faço bala pra vocês, beleza? É, eu já tenho, eu já tenho Eu tenho 400 pólvora e 700 Eu vou ignorar meu loot, vou ignorar todo meu loot Vai ficar no topo então, Gilles? É, eu fico no topo Só tem 50 combusta, véi Não vai dar pra ir 50 combusta aqui, mano Tá, 120 combusta, GG Tem mais olha? Não, tem isso Tem isso, olha Ei, vambora, vambora Minha gente, flash aí sim Dá o que vocês tem Depois você faz, depois você vai Let's go, let's go Por favor, sorte-si Opa Tem isso Tem não, tem não, tem não Não, tem não, tem não Im bitter Ai de mim Meu Deus Ai, pega aqui . 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 Direito, barquinho vindo direita. Tu tá despejado? Eu sou tirado. Tô vindo reto. Agão, direita. Subi, mas não valeu o tempo. Subi os dois, subi os dois, Agão. Subi os dois. Direito, direito. Tão no meio. Eu já dei celular de cima. Eu vou jogar. Tê três, ele tinha um SMG. SMG e seco. Tá, seguro. Tô de boa. Você vai ficar safe? Não, eu tô conseguindo jogar. Putz, fodeu. Você tá como? Como você tá? Não, eu tô em cima já, pô. Não, eu tô embaixo, tá ligado? Tentando segurar eles. Tem uma SMG? Tô rechando. Não sei onde ele tá. Tô aqui atrás, tô aqui atrás. Cuidado. Pega esse SMG do cara aí atrás de você. Pegou o MP5 do cara? Não, pô. Peguei o MP5 do cara. Calma, velho. Boa, boa jogo, velho. Peguei da caixa, pô. Peguei da caixa, velho. Tava pensando na merda dessa na tomada, pô. Não, mas aí tava meio PVP, velho. Querendo saber se tu ia subir ou não. Tu pegou-se, cadê a SMG do cara? Mentira que o macaco carregou. Ah não, tá aqui. Porque com essa marca no mapa, eu vou de barquinho pra ver. Porque eu vou cruzar vocês. Nossa, os caras são escondidos, velho. Puta merda. Barquinho, barquinho. Posso matar? Pode matar, pode matar. Matira, pô. Não, ele tá muito baixo. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, só não acerta ser holográfico. Papo reto. Matei, 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 matei. Matou? Matei não, o quê? Matei, 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 sim. Só que quiser pular. Pula, pula, pula. Eu tô... Vou de note aqui. Quer me levar aí na Helgele? Pode ser, pode ser. Boa, boa. Vou calma. Não, no Hel, não. Vou largar o barcão. A gente não vai usar o barcão. É verdade. É, poderia usar pra Elabs depois, mas... Não é. Pode ser, pode ser procurado. Sabe como chegou do barcão, né? Tô. Caralho, boa. Ele tava com a Thomas no inventário? Não, mas ele tinha muito seringa, velho. Não, tinha, já. Abre aí. Bate palminha. 10 segundos, 10 segundos. Mal de no mesmo tempo, mal de no mesmo tempo. Beleza. Pera aí, pera aí. Eu tô chegando o meu aqui. Não sei onde ele tá ainda. 5, 4, 3... Pera aí, eu não sei onde o meu tá, tá. Tá, avisa quando? Tá, eu tô pronto. Tá pronto? Palminha. 3, 2, 1... Abre. C4. No meu ver o Thompson. No meu ver o C4... Eh... Espaço. No meu ver o Thompson, porta blindada e face mask. Pera, mas... Pô, tá bom o caramba, né, velho? Cadê as AK, mano? Ah, toma C4. Show a C4 aqui. Precisa de mais um C4. Pra ir dar meu carro. Barquinho, barquinho direita. Barquinho, tá. Tô subindo. Dropei, dropei. Deixa encostar, deixa encostar. Eu acho que é for a KM. É for a KM, eu acho. Vai subir, vai subir. Não, subiu. Um, dois, três. Matei, matei, matei. Eu vou pular. Não, eu tô com mais... Pula você. Pula, 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 rato. Pula, pula. Ok. Boa, ele tá aqui atrás. É for a KM, viu? Nossa, o barquinho dele foi muito longe, velho. Eu vou te buscar de L, mano. Mano, vai dar merda isso aqui, Ingeniei. Porque a base do cara... Base deles é do lado, né, velho? Certo. Cara, bem rápido, né? E o cara tá... O barquinho virou pra ilha já, mano. Vai reto pro 330. É, tem um cara na base da ilha, tá vendo? Sim, sim, eu vi. Isso aí. Me... Você me leva, assim. Pera, vê o que tu estaca aí. Tá, é... Tá, vai jogando não, galera. Vai pegando alguém. Não, não. Relaxa. Caraca e a física do cara 100% confiável. Tá, eu a KM consigo pegar. Dropa ali. Dropa a KM. Dropa a KM. Dropa a KM. Paga a KM? Uhum. Tá, essa arma não consigo, não. A arma não consigo, não. Pelé, manda mais. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera... Peri, 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 peri. Ó, xuxa aí, fora. Estaca, estaca, estaca. Estaca, estaca, estaca. Vai, vai, manda mais. Tem outra aqui, a reforça de graça vindo aqui. Oh, mais, beleza. Eu... vou chover a voz. Coco de monstro. Acabou? Ah, pronto. Beleza. Vai. O KM vai spawnar, mano. Vou pular. O KM vai passar frio. Putz, tá fudido. Vou roubar essa fria. É... Eu tô com roupa. Tá com roupa? Beleza. Ah, tem um cara embaixo do cavalo. É motinha. Ah, motinha, 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 motinha. São dois, são dois. Ele aqui, mano. Mano, que medo, velho. Eu tenho que meter o pé logo, sim. Ué, como assim, gente? Tem cara embaixo da base? Tem cara embaixo da base. Ah, não morre, por favor. Não é aqui, não é aqui. É na outra entrada aqui em cima, hein. Meu Deus, você também. Não, morrer a gente não vai morrer. Se esparra, a gente pede o domino. Consegue o inimigo, né? 4H esse daqui. Olha, coloca a luz no corpo do luz aqui. Eu dormi muito mal essa noite. Acordei duas vezes com um pesadelo. Eu tinha sonhado que o Juninho tinha feito base no topo da montanha. Meu Deus. Tá, só não sai da base agora. Eles vão estar campando, se pá. Pera, aquele é o scrap deles indo pra oil? Ahn... Cara, dá pra dar... Quer dar blitz? Não, mas... É, pode tentar dar blitz, mas eu só tenho 90 combustível, tá ligado? Eu tenho mais, eu tenho mais. Cara, a gente pode tentar dar... Tem que ser mesmo. Mas aí que tá, tipo... Pô... Eu vou ter que pousar e não vai dar tempo. Será que eu jogo o que tu na bola? Hum... A gente toma zoolografica, véi. Tô mesmo. Tô mesmo. Tô mesmo. Tô mesmo, hein Juninho. Mano, a gente vai pousar naquela hora e vai dar cauta neles. Pô, a gente tem dois minis mesmo. Muito, 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 muito jeito. Ô Suppl! Morreu! Morreu! Morreu. Não dava pra virar, velho! Mano, os caras... O que que os caras tão fazendo na oil, mano? 11 da manhã, encanta a gente, velho Não, só M92, então Eu vou só gravitar umas paradas aqui e a gente vai ali reciclar Cara, a lanterna de noite tá muito AP, velho Deixa eu ver como é que ela é Eu, tipo... Pô, deixei a lanterna na base Além de ela iluminar o padrão, ela ainda faz um campo de... Ela ilumina pros outros, mano Tá muito melhor Não, em volta Pô, mas ela tá iluminando bem mais pras outras pessoas Criou um raio Criou um raio em volta de ti, ó Tá vendo? Não consegue ver, né? Mano, eu matei um cara ali embaixo Eu matei um cara ali embaixo com o posto reparado, velho Que porra é essa? Esse cara é bom, esse cara é bom Caralho Esse cara é o Groovy, mano É, só erra, né? Pera, eu tô reciclando a cabeça de ovo É mó hater, Juninho, ser Não, mano Eu não queria Meu Deus, Juninho, até hoje, cara Olha esses mané, a cabeça de jogo Olha um cara falando, ele é um 320, pô Ah, ele tá falando rua, mas eu vou pegar aquele cara falando rua Eu quero os panos que ele tem E aí, galera, boro metras? Quero aqui, quero aqui, quero aqui Embaixo Fazer em baixo Quero aqui Aham E galera, esse é a base dos caras Boro metras, galera Tipo, só um minuto, só um minuto, só um minuto Vou roxalar, vou roxalar de 12 Pega o luxo dele aqui Tá, calma aí, eu tô descendo Pera aí, você quer dois airlock? Não sei É dois airlock Dragon SE for Tem combustível já? Eu tenho, eu tenho 68 38, tá bom, tá bom Beleza, vou descer Ó, vem comigo alguém, vem comigo alguém, rápido Eu tô indo, eu tô indo Não, sai daqui Não, sai daqui Não, não, sai daqui Não, não, não É duas portas Mano, tenta a diminuição da porta e rupe E daí vai afetar só um Vai ter um balão, galera Vou pegar esse balão na real Ih, 3 C4, 3 C4 Mano, mano, alguém busca C4 Pera aí, pera aí Eu busca C4, eu busca C4 Tá tudo dentro de casa, alguém Pra não ver Ah, mano, eu tô fuar Alguém dá kill, velho Alguém dá kill Eu vou dá kill cabeça de novo Relaxa o c4, mano Eu tenho muito corpo, cara Dois corpos Vou poder farmar Qual a porta? Estourar da direita? Sensa aí Sensa aí Sensa aí Sensa aí Sensa aí Pera aí, largou? Não, você não chove, vai Botei arma de volta Nossa, muito minério Muito minério Muito minério Pó, lixiet Tá, tá, tá Mano, faz um grifo aqui Não tem como grifar Vamos pegar o loot e meter o pé Não, não, não Tem como colocar a porta, pô Eu acho que não, pô Tem? Mostra A porta, eles quebrou Não, pô A porta também, eles podem fechar, pô Ah, é verdade Vamos embora, vamos embora Muita loot, cara Não dá pra transportar isso aqui, não Tá, vou tentar buildar Tenta, tenta fazer alguma coisa aí Rápido, mano Olha o fofo do cara Vocês viram? Não, tá fu também Pô, é loot Tem muita coisa Meu Deus, cara Puta, que profit pro caramba, velho Pô, os minis caíram Não, eu achei não, pô Eu não entrei em outra física Na real, agora a boa pegou Não, eu olhei por cima Mas tava uma bagunça, tá ligado? É, olha aí Todos os gols, tá bagunça É, olha aí Dá, deixa eu ir lá Vou lá pra outra Três anos atrás Três anos atrás É, é Nossa, tem muita coisa Três anos atrás Três anos atrás Três anos atrás que é mesmo sem cozinhar?